Música 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 A minha poesia é você E vamos cantar com alegria Nesta viagem de Itatia e Padre Miguel Temos juntos Unir versos Pra encantar e apresentar o carnaval É assim que se faz Voltei no tempo De vivo em nossas estrelas filhadas Não tem apento não Não tem apento não dessa saudade Não tem apento não dessa saudade E nós nascemos Sentir mais uma vez A felicidade E viver a vida intensamente Quero ser o coração Do folclore Cantar com alegria Para cantar com alegria Vixe Maria Eu peço a fé Tem magia O meu amor Quero ser o coração Do folclore Cantar com alegria Vixe Maria Vixe Maria Eu peço a fé Tem magia O meu amor Vim te buscar Vim te buscar Vim te buscar Meu rincão Deixaste pro chão De abanhar A batida de tambor Em minhas peias Para caminhar De cidade De canção Vou pintar e cortar O folclore Falei De beijar De beijar De beijar Meu presidente Paulo Viana Daí Eu quero ser que Vim te buscar V**s Fazer nascer A vida em minhas pão Toma esse tipo de sorte Um eterno brincante Leão do morte Não existe mais quente Tira um! A gloria, a minha poesia É qualquer que eu encontro Tanto uma alegria Nesta viagem da tipa de Biquel É isso aí!